Um homem de 32 anos, suspeito de tráfico interestadual de drogas, foi preso em Formiga. Mais de mil papelotes de cocaína e oito porções de crack foram apreendidas. Ainda segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu após a polícia apurar que o suspeito havia se deslocado de ônibus para São Paulo, visando adquirir grande quantidade de drogas para posterior venda no município mineiro. Ao retornar da viagem, o homem foi abordado pelos policiais civis ao entrar em um veículo, que estava estacionado no terminal rodoviário de Formiga. Com o suspeito, foram apreendidos 1.032 papelotes de cocaína e oito porções de pedras de crack, que renderiam centenas de porções menores para venda individual. O suspeito foi preso em flagrante e levado para o sistema prisional.